Hoje, quinta-feira, 6 de maio, iremos receber mais uma remessa de vacina contra a COVID-19. São 510 doses da vacina da AstraZeneca, que contempla a primeira dose para a população com comorbidades e deficiências permanentes de 40 anos para cima, bem como vacinação de gestantes, poérperas e pessoas com síndrome de Down acima de 18 anos. Para a vacinação dessa primeira dose, a gente pede para que a população contemplada nessa fase entre em contato com a UBS Centro e UBS Aparecida para fazer o agendamento da sua vacina. Lembrando que as comorbidades têm que ser comprovadas, conforme determinação pelo Ministério da Saúde. Vamos receber também 50 doses da vacina da Coronavac. O nosso município tem 480 doses em atraso e que estamos aguardando o envio dessas doses pelo Ministério da Saúde. Essas 50 doses que a gente vai receber hoje, o grupo contemplado vai ser as 50 pessoas que estão com a sua segunda dose mais atrasada. Então, a Secretaria Municipal de Saúde vai entrar em contato com essas pessoas e marcar o agendamento dessa dose. Temos uma expectativa que na próxima semana o Ministério da Saúde encaminhe mais doses da vacina da Coronavac para que a gente possa vacinar essa população que está com a sua dose em atraso. Qualquer dúvida, peço que entre em contato com a Secretaria de Saúde.